A nossa expectativa é ter uma discussão, aí tem as comissões, tem a presidente, por exemplo, da Comissão Mixta de Orçamento e que ali a gente vai explicar, tanto para a comissão quanto para o resto do Congresso, todos os detalhes do que a gente está propondo. Haverá outras coisas, porque envolvem outras medidas legislativas que também têm que ser discutidas, votadas, de tal maneira que a gente até o final do ano esteja tudo acertado e a gente começa em 2016 com a segurança. A gente vai alcançar os objetivos fiscais, é muito importante a gente não ter déficit, não pode ter rombo no orçamento, porque um país que tem rombo no orçamento não é um país que cresce, não é um país que tem segurança. Então, a gente tem que trabalhar junto para ter essa segurança fiscal, que é aquilo que eu te falei, que permite a gente voltar a criar emprego, garantir a inflação mais baixa e, enfim, criar as condições para as pessoas estarem tocando as suas vidas de uma maneira melhor.